Oi, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva e no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho. Muito fácil de fazer e tá bem explicadinho. Qualquer pessoa, mesmo que seja bem iniciante no crochê, vai conseguir fazer certamente. Eu fiz aqui duas cores, ó, esse aqui e esse outro aqui. Pra contar o caseado é muito simples também. Você tem que fazer um número múltiplos de seis mais quatro. Você... Começou o caseado aqui, você já começa contando. Um, dois, três, quatro. Esses quatro é os mais quatro que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de seis em seis até o final. Eu vou contar aqui bem rapidinho até o final pra você ver que dá certíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 E o final? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Contando dessa forma, não tem erro. Lembrando que qualquer dúvida que você tenha, deixa seu comentário aqui, que eu te ajudo, tá bom? Eu vou usar uma linha de tex 295 e pra essa linha, a agulha 1,75. O meu caseado tá pronto. Ele foi feito com três correntes de separação e na parte do canto tem seis correntinhas. Eu vou deixar o link do caseado aí na descrição. Pra começar o barradinho, se você não quiser cortar a sua linha na última carreira, comece pelo lado direito do pano. Mas, eu vou começar pelo lado avesso. Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Eu quero que essa carreira aqui de pontos altos e essa daqui fique pelo lado direito. Então, eu começando pelo lado avesso, essa eu faço pelo direito. E lá na última carreira, eu corto a linha e faço essa daqui pelo direito também, tá bom? Mas aí, você já sabe. Não quer cortar, comece pelo direito. Vamos começar. Vou fazer aqui a minha laçada. Vem aqui no primeiro pontinho, aliás, no primeiro quadradinho, na terceira corrente, ó. Uma, duas e três. Na terceira correntinha, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Vou trabalhar aqui. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo aqui no pontinho do caseado. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo aqui no pontinho do caseado. Mais uma vez, cinco correntes. Ponto baixo no ponto do caseado. Cinco correntes. E ponto baixo no ponto do caseado. Aqui, eu tenho quatro argolinhas de cinco correntinhas cada. Agora, eu vou trabalhar uma argola de nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vou pular dois quadradinhos. E aqui, ó, no pontinho do caseado do segundo quadrado, eu entro e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou repetir aqui as quatro argolas de cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Completei aqui, ó, as quatro argolinhas. Uma, duas, três e quatro. Agora, eu trabalho a de nove correntes. Três, quatro, cinco, seis e nove. Pulo um e dois quadrados aqui no pontinho do caseado do segundo quadrado, eu entro e faço um ponto baixo. Agora, eu vou repetir tudo de novo. Primeiro, as argolinhas de cinco correntes, que são quatro. E depois, a argolinha de nove correntes. Pronto, cheguei aqui no final. Ó, aqui eu termino com as quatro argolinhas de cinco correntes. Uma, duas, três e quatro. Então, nessa última, eu vou pegar na terceira correntinha contando de baixo pra cima. Entra na terceira e faz um ponto baixíssimo pra prender a sua linha. Viro o trabalho. Venho aqui na primeira correntinha das cinco e faço um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. Na terceira, um ponto baixíssimo. E dentro do próprio espaço, outro baixíssimo. Uma, duas, três e quatro correntes. Agora, eu vou trabalhar as argolinhas com quatro correntinhas. Venho aqui, ó, na próxima argola e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Na próxima argola, ponto baixo. Na próxima argolinha, ponto baixo. Então, nessa carreira, eu fico com três argolinhas apenas. Agora, sem fazer corrente de separação, eu faço a laçada. E nessas correntinhas aqui, que são nove, eu vou trabalhando pontos altos. Ó, na primeira corrente, um ponto alto. Na segunda. Na terceira. Na quarta. E aqui, ó, na quinta. Essa quinta correntinha é exatamente o meio da argola. Então, na quinta, eu já coloquei um ponto alto, eu vou colocar mais dois. Ó, na quinta correntinha, eu tenho três pontos altos. Agora, eu trabalho três correntes e três pontos altos na mesma corrente. Fica um leque dentro da quinta correntinha, ó. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Essas correntinhas aqui, eu vou fazer um ponto alto pra cada uma das correntes. Então, na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Agora, eu venho aqui, ó, na argolinha, sem fazer corrente de separação, e faço um ponto baixo. Trabalho uma, duas, três, quatro. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo na próxima argola. Aqui, eu já começo a trabalhar tudo de novo, os pontos altos, ó. Exatamente igual aqui, tá bom? Então, vamos completar a carreira e eu já volto. Pronto. Chegando aqui no final, já fiz as quatro correntinhas últimas. Agora, eu venho na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. E faço um ponto baixíssimo. Vou virar o meu trabalho. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo na primeira corrente. Na segunda corrente, um ponto baixíssimo. E na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três, quatro correntes. Ponto baixo na próxima argola. Aqui, sem fazer corrente de separação, eu faço a laçada. Venho aqui, ó, no ponto alto. Cuidado pra você não se confundir. E fazer aqui no ponto baixo, ó. Esse é o ponto baixo. E aqui, o ponto alto. Então, você pega no ponto alto. Trabalha um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. Corrente não, no próximo ponto alto, tá? E aqui no próximo, também um ponto alto. Vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vamos trabalhar um ponto alto duplo dentro desse espaço. Então, uma laçada, duas laçadas. Entro aqui e faço um ponto alto duplo. Tiro a primeira laçada, a segunda e fecho. Faço quatro correntes, três e quatro e duas laçadas. Nesse mesmo espacinho, eu vou fazer outro ponto alto duplo. Pega a linha, levanta, tira dois, dois e fecha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laçada. Aqui, vamos contar aqui de baixo pra ninguém se confundir. Então, aqui temos o ponto baixo, um ponto alto, dois e três. Então, nesse terceiro ponto, você entra e faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui, na argolinha, sem fazer corrente de separação, eu entro e faço um ponto baixo. Uma, duas, três e quatro. Na argolinha, ponto baixo. Uma, duas, três e quatro. Na argolinha, um ponto baixo. E aqui, vamos passar pro próximo desenho. Vamos lá. Laçada. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Cinco correntes. Duas laçadas. Entra aqui, ó, no espacinho de correntes e trabalha um ponto alto duplo, ó. Tira a primeira, a segunda e fecha. Uma, duas, três e quatro. Duas laçadas. Entra no mesmo espaço e trabalha um ponto alto duplo. Agora, cinco correntes, ó. Três, quatro e cinco. Laçada. Aqui, eu ponto de baixo, ó. O ponto baixo tá aqui. Um ponto alto, dois e três. No terceiro, eu entro e faço um ponto alto. Ponto alto no próximo. Ponto alto no próximo. E, sem corrente de separação, eu venho aqui, ó, no espacinho, aliás, na argolinha e faço um ponto baixo. Agora, eu vou dar sequência da mesma forma até o final da minha carreirinha. Deixa eu te passar uma dica aqui, ó. Se você tiver um ponto muito folgado, na hora que você colocou aqui na mesa, você viu que essa argola, ela tá grande demais, tá bem grande aqui. Então, você pode diminuir. Ao invés de fazer aqui cinco correntes e cinco correntes, você pode fazer só quatro e quatro aqui, tá bom? E se o ponto, ele é apertado, você colocou na mesa e ele não baixa, ele tá tipo assim, ó, é porque o ponto, ele é apertado. Aí, ao invés de você fazer cinco e cinco, você pode fazer seis, seis, ou até sete, tá? Sete aqui e sete aqui, ok? O importante é ele ficar assim, retinho. Cheguei aqui no finalzinho, já fiz as quatro correntinhas. Três correntinhas, agora eu venho na terceira correntinha, aliás, na segunda correntinha, aqui, ó. Aqui tem a primeira e aqui a segunda. Eu entro e faço um ponto baixíssimo. Na terceira, eu entraria se eu tivesse fazendo cinco correntes, tá bom? Vamos virar o trabalho. Venho aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. E na terceira, um ponto baixíssimo. Vou fazer quatro correntes. Venho aqui na próxima argolinha e trabalho um ponto baixo. Nessa carreira, a gente vai repetir aqui as correntinhas, ó, os pontos altos e as correntes. Então, eu faço a laçada, no primeiro ponto alto, um ponto alto, no segundo, um ponto alto e no terceiro, um ponto alto. Vou fazer cinco correntes, três, quatro e cinco. Se você tiver trabalhado aqui com quatro correntes ou seis ou sete, então, você repete a mesma quantidade. Faço a laçada, entro aqui, ó, no Vzinho de ponto alto duplo e vou trabalhar quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Uma, duas, três, quatro correntes. Laçada, dentro desse mesmo espaço, quatro correntes. Aliás, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Sem fazer corrente de separação, venho na argolinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vem aqui na argolinha e faz um ponto baixo. Laçada, aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Laçada, no Vzinho, eu vou trabalhar quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Uma, duas, três correntes. Aliás, quatro correntinhas, tá? Dentro do mesmo espaço, quatro pontos altos. Eu já vou te mostrar aqui como vai ficando e te explicar mais uma vez em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Duas, quatro, cinco correntes. Repete aqui os pontos altos que são três. Terminou ponto baixo aqui na argolinha. A partir daqui, a gente pode seguir sozinhos. E vai ficar assim, ó. Tá todo encolhidinho, mas agora você vai dar uma arrumada nos seus pontos. Pega esse leque aqui de cima, ó. Puxa, assim. Coloca ele aqui na mesa. Pra você ter uma ideia se ele tá com o ponto apertado ou folgado. Ó, ele tá meio molenga, mas na última, nessa próxima carreira que já é a última, ele vai ficar mais durinho, porque é só pontos altos, tá bom? Se você tem o ponto folgado, então você não precisa fazer aqui quatro correntes. Pode fazer só três que dá certo. E se o ponto, ele é apertado demais, você, ao invés de fazer quatro, você faz cinco, tá bom? Pronto, chegando aqui no final, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha contando de baixo pra cima. Faço o meu ponto baixíssimo e uma correntinha pra prender. Por quê? Como eu falei pra vocês, eu vou cortar a minha linha, tá bom? Mas se você não vai cortar a sua linha, então é só você virar o trabalho. Não faz essa correntinha, vira o seu trabalho e faz um ponto baixíssimo na primeira corrente, na segunda e na terceira. E dessa terceira, você vai fazer tudo que eu vou te mostrar agora. Vou puxar aqui, ó, depois eu faço o arremate. E vamos lá, voltar aqui pro início. Faço a minha laçada. Vou pegar aqui na terceira correntinha, contando aqui de baixo, ó, uma, duas e três. Vou fazer o meu ponto baixíssimo, que é exatamente como eu finalizei a carreira. Faço a laçada, venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. Agora, nessas correntinhas que são cinco, eu vou trabalhar um ponto alto dentro de cada corrente, tá bom? Se você tem quatro correntes, então vai ser quatro pontos altos. Se é sete correntes, então, sete pontos altos. Um ponto alto pra cada uma das correntes. Cheguei aqui nos pontos altos, eu vou fazer um pra cada um de base. O primeiro, segundo, terceiro, quarto. Dentro desse espacinho de quatro correntes, eu vou trabalhar quatro pontos altos. Primeiro, dois, três e quatro. Uma, duas, três, quatro correntes. Pega aqui, ó, na primeira e na segunda laçadinha do último ponto alto que você fez e faz um ponto baixo. Laçada, entra e trabalha quatro pontos. Dois, três e quatro. Vem aqui no ponto alto, um ponto alto. E aí, você vai descer com pontos altos, um pra cada um de base. Eu vou completar aqui os meus. Nas correntinhas. Eu tô pegando dentro da própria corrente. Mas, se você quiser pegar dentro do espaço, pode pegar também. Mas, eu acredito que assim, dentro da correntinha, fica mais bonito. Fica um trabalho mais firme. Em cima do ponto alto. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Pronto, completei aqui os três, ó. Aqui é o ponto baixo. Então, no ponto baixo, você não trabalha. Simplesmente, vem aqui na argolinha e faz um ponto baixo. Aperta. Vou fazer de novo, ó. Ponto baixo. E aqui, você já faz a laçada. Vem aqui no ponto alto. E começa tudo de novo. Até o finalzinho da sua carreira. Em todos os desenhos, você vai trabalhar da mesma forma. Ó. Como eu falei pra vocês, ele fica mais firme agora que tem os pontos altos. Tá vendo? Vai ficar assim. É... Eu vou completar aqui a minha carreira. E chegando aqui, não tem necessidade de voltar pra mostrar por quê. Quando você fizer aqui o seu último ponto alto, você vai pegar aqui, ó. Dentro da segunda correntinha, contando de baixo pra cima. Ou, se você preferir, pode pegar dentro do espaço mesmo, que não tem problema. Faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha pra prender e já pode fazer os seus arremates. Certo? Então, é isso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.